Meu nome é Neto e você está no Capunga! E hoje é pra você! Pra você que andava de carrinho de rolemã, aquele carrinho de madeira com rolemã que você montava, descia a ladeira, ralava o joelho, depois da hora que estava sarando, você ralava o joelho de novo. Hoje nós vamos dar uma volta num carro de rolemã muito moderno. Pra você que freiava de chinelo de dedo e aí você esquecia que estava sem o chinelo. Já passou por isso? Eu vou mostrar pra vocês. Aparece aqui, ó. Um, dois, três e... É gigante isso daqui. Olha aqui. Vou mostrar os detalhes dessa caixa aqui pra vocês. Aqui, ó. Gira, gira, cara. É o carrinho de rolemã moderno agora da atualidade. Olha o tamanho dessa caixa. É muito legal. Gira, gira, cara. Esse daqui é da Fênix. Mas, se eu não me engano, também tem o Tweet Car, que é da Bandeirantes. É o mesmo modelo. Tem de várias marcas. Acho que está saindo no mercado agora. Esse gira, gira, cara. É espetacular. Ó. Você gira o volante de um lado para o outro e o carrinho sai andando. Tá vendo esse volante aqui? Eu vou mostrar isso na prática. Você mexe ele pra lá e pra cá e o carrinho vai andando. É impressionante. Você pode andar com o seu filho porque aguenta 150 quilos. Você e o seu filho. Você sozinho. É uma super diversão isso daqui, ó. Pra meninos e meninas tem várias cores. Tem todas as cores que você quiser. E vamos testar ele agora com vocês. Peace. Tchau. A gente pode notar o conjunto de rodas que ele tem aqui, que ele tem duas rodas de apoio na frente. Conforme a gente faz o movimento, o carro anda. Mas essas duas rodas da frente, elas não tocam no chão, né? Ela é usada como roda de apoio. Na hora que você faz a curva, ela encosta para te dar um apoio aqui. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder um vídeo legal como esse. Dê aquele like e compartilhe com todos que você quiser. Muito obrigado, até o próximo vídeo e... Kabunga! Tchau!